Essa canção que é de composição do meu mano, meu amigo, companheiro que eu admiro, respeito demais como o maior compositor evangélico, Edson Coelho. O mesmo amor que fez os montes, os horizontes, o vasto mar. O mesmo amor que deu a flor, aroma e cor e a faz brotar. O mesmo amor sem fim também formou a mim e me faz cantar. O mesmo amor que fez as eras, as primaveras e as amplidões. O mesmo amor que fez o tempo e dá sustento às gerações. O mesmo amor sem fim também formou a mim e me faz cantar. Amor maior que o teu, meu Deus, não há, não há. O mesmo amor sem fim também formou a mim e me faz cantar. Amor maior que o teu, meu Deus, não há, não há. Amor maior que o teu, meu Deus, não há, 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 não há,